Boa noite, Elisabetizinha. Tá na mão da mamãe, ó. Né, Filipinho? Boa noite, meu amor querido. Vamos lá gravar nossa chamada. Sexta-feira é dia de quê? Vocês lembram, né, Filipe? Né, Elisabete? Sexta-feira é dia de literatura no Portal Saúde Livros. Por isso tem um texto meu, esse aqui, ó. A percepção do tempo e o mistério. Porque a percepção do tempo, Elisabete tá em cima do celular. Vai, Elisabete? A percepção do tempo é um mistério mesmo, não é? Às vezes ele passa depressa, às vezes passa devagar. Quanto mais velho a gente fica, mais depressa passa o tempo. Tô pensando seriamente em fazer um vídeo sobre isso, se o Zé Rinaldo topar o neurologista. Ó, Elisabete, ela quer ir? Ela tá na minha mão, ela quer ir no celular. Que que é, Filipinho? Bom, então, gente querida. Amanhã... Elisabete, para de bicar meu dedo! Ou, que coisa, amanhã, percepção do tempo e o mistério, aqui na janela da Paulista, com o Filipe, a Elisabete, eu e o Portal Saúde Livros. Tá bom? Então tá. Olha... Adeus é pra quem deixa a vida É sempre na certa que eu jogo Três palavras vou gritar por despedida Até amanhã, até já, até logo Até amanhã, se Deus quiser Um bate show! Boa noite!